A batalha entre Sukuna e Yuta começa logo após a derrota do Riguruma, que eu até já fiz um vídeo aqui no canal também, em um momento onde o Sukuna recebe a chave para a assimilação com o Tengen logo após a morte do Kenjaku. Nesse vídeo eu vou te contar como foi toda essa batalha, e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Yuta vs Sukuna começa logo após o Sukuna ingerir o Tengen, já que o Kenjaku passou toda a autoridade para a execução da assimilação com o Tengen para o Megumi, e consequentemente para o Sukuna, que tem a posse do corpo. Ele percebe que o plano dos feiticeiros foi bem sucedido, e o Manu Kenjus foi de Efes. Seu plano agora é matar todos os feiticeiros e depois brincar com o Tengen até completar a assimilação. Nesse momento, toda a área desaba com a chegada do Yuta, que já chega colocando o P na mesa e se desculpando pelo atraso. O Sukuna percebe sua aproximação e já imbui sua mão com a energia amaldiçoada, para então termos o primeiro clash de ataques entre os dois. O Sukuna manda ele vir tranquilo porque se ele perder, todos morrem. Mas aí a Rika vem com tudo por cima já pressionando o Rei das Maldições. Ela desdenha da declaração do Sukuna, enquanto ele reverencia ela como a Rainha das Maldições. Frente a frente, os três se encaram antes da porradaria comer solta. Antes da batalha realmente começar, nos é revelado o porquê do atraso do Yuta. Ele não só decapitou Kenjako com um único golpe, como teve que conter as inúmeras maldições descontroladas em um enxame. Mas com a ajuda da Rika, eles conseguiram exorcizar todas elas sem muita dificuldade. Mas antes de morrer, o Kenjako adiciona uma nova regra. Ele transfere toda a autoridade para a assimilação com o Tengen para o Megumi. Ele declara que essa é sua garantia, já que o Sukuna completou sua cerimônia de sucessão. Então o embrião do Tengen emerge em um amontoado de maldições, e é enviado até o Sukuna. Para finalizar, o Yuta atravessa o cérebro do Kenjako para dar fim ao vilão. Sukuna Rika e um Yuta com um olhar de pesar se encaram. Ele nota que a liberação de energia amaldiçoada do Sukuna está voltando ao normal. Logo, ele vai conseguir expandir seu domínio mais uma vez. Yuta se culpa por não ter participado do início da batalha. Por isso, o Riguruma morreu. Mas ele respira fundo e chega à conclusão que era essencial para conter as maldições do Kenjako. Logo, a batalha se inicia com a Rika tapando a visão de Sukuna, para o Yuta lançar uma estocada com a sua espada. Mas o Sukuna simplesmente agarra a espada como se não fosse nada. E não só isso, mas ele cria inúmeros cortes com a sua técnica amaldiçoada, como se fosse uma motosserra para segurar a lâmina do Yuta. Mas o Yuta simplesmente solta a espada e mete um socão na boca do estômago do Sukuna, literalmente. Ele pega a espada de volta e lança um corte. Mas o Sukuna se esquiva. Ele se esquiva de outro corte enquanto destrói um motor arremessado pela Rika. Então tem que bloquear o ataque do Yuta e Rika de duas direções. Nesse momento, o Yuta para de se culpar por não estar na batalha antes. Então coloca seu anel e expande seu domínio para acabar com tudo nesse momento. Aqui somos apresentados ao seu domínio, Dualismo do Amor Verdadeiro. Um espaço cheio de destroços com infinitas espadas cravadas por toda a sua extensão. Para não ser atingido pelo acerto garantido, o Sukuna usa a Sexta Oka de Vime, com seus braços e boca extra. Mas ao mesmo tempo, o Yuta pega uma das espadas e lança seu ataque. O Sukuna até bloqueia o ataque inicialmente, mas então uma explosão acontece, ao usar a técnica Fragmento de Gelo Fino. Enquanto a espada do ataque anterior se desfaz, o Yuta declara que vai acabar com essa luta nesse domínio. Então vemos que o rosto do Sukuna foi atingido. Ele deduz de forma certeira como funciona o domínio do Yuta, além de que descobre que o verdadeiro objetivo dos feiticeiros é separar a alma do Sukuna do corpo do Megumi, com os socos do Itadori que capturam almas. Enquanto todos se encaram, o Sukuna tira uma onda com o Itadori sobre ele finalmente servir para algo. Quando o Yuta pega outra espada, sua expansão de domínio é explicada. Aqui ele pode escolher uma das técnicas que ele já copiou como acerto garantido do domínio. E as outras técnicas ficam nas espadas separadas de forma aleatória por toda a extensão do domínio. O Yuta só vai saber qual é a técnica que ele tem no momento que pegar a espada. Dessa nova espada, o Yuta cria shikigamis que avançam em direção ao Sukuna e criam uma barreira. Enquanto o Itadori aproveita essa imobilização para lançar alguns golpes no Sukuna. A Rika vem por cima e lança um socão, mas o Sukuna percebe e se esquiva facilmente de um porradão que cria uma cratera no chão. Mas ao se esquivar, o Sukuna é cortado nas costas pela barreira criada pelo shikigamis anteriormente. Do alto, o Yuta prepara seu próximo ataque. Ele agarra o espaço com a técnica da Uru, enquanto Sukuna nota suas inúmeras desvantagens nessa batalha. A Rika agarra e arremessa o Itadori com tudo em direção ao Sukuna. Enquanto ele percebe isso, o Yuta vem por trás com outra espada, manipulando o espaço. Mas o Sukuna simplesmente bloqueia os dois ataques sem muita dificuldade. Ele nota que o Itadori está usando a mesma lógica que usava contra o Mahito para atingir sua alma. O Itadori imobiliza um dos braços do Sukuna, enquanto ele tem que bloquear os cortes do Yuta. Quando ele estava prestes a estraçalhar o torso do Itadori com a sua técnica amaldiçoada, o Yuta usa a fala amaldiçoada e ordena que ele não se mova. O Yuta cata mais uma espada e lança outro ataque com fragmento de gelo fino. O Sukuna é mandado para longe, mas a Rika já aparece atrás dele preparando seu ataque. Com os punhos entrelaçados, ela lança mais um golpe com tudo, que joga o Sukuna ao chão com toda a força. O Yuta e Itadori aproveitam essa chance para encurralar o Sukuna. Mas o Rei das Maldições tem tempo suficiente para lançar sua técnica amaldiçoada, então inúmeros cortes são lançados em Yuta e Itadori ao mesmo tempo. Quando a Rika vem de cima para atacar mais uma vez, o Sukuna agarra seu punho e mete um chutão na cara dela. Não só isso, mas ele usa sua técnica no punho dela e destrói sua mão. O Sukuna percebe que para matar os feiticeiros vai ter que lançar um corte a queima-roupa. Não só isso, mas notou que todos que lutaram contra ele evoluíram muito para aguentar seus cortes. Então pergunta o que eles andaram fazendo. O que é respondido com trabalho duro e dedicação pelo Itadori e trapaça pelo Yuta. Enquanto os dois pensam que será o fim se eles não conseguirem vencer contra aquele Sukuna debilitado, os três cercam e atacam o Sukuna mais uma vez. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, esse é o momento para já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem vários vídeos sobre Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar, e para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. O Yuta usa mais uma técnica copiada e acerta o Sukuna. Após isso, é capaz de atacar e se esquivar usando clara evidência. A Rika vem por cima e o Itadori manda um chega para lá no Sukuna, enquanto o Yuta já prepara outra técnica amaldiçoada. O Sukuna se pergunta se já se foram todas as técnicas copiadas, mas o Yuta pega duas espadas ao mesmo tempo e encontra a técnica perfeita para usar. Ele manipula o espaço mais uma vez para camuflar o seu ataque, mas quando seu ataque é lançado, o Sukuna consegue segurar a espada mais uma vez. Só que agora, o Yuta lança uma nova técnica chamada ruptura. Para o espanto do Sukuna, essa é sua técnica amaldiçoada. Mesmo com a surpresa, o Sukuna desvia a espada do Yuta, então se pergunta desde quando, e o Yuta só responde que ele não conseguiu recuperar seu último dedo. Então, o Itadori aproveita e acerta um socão na cara do Sukuna, mas ele não se importa e pergunta se o Yuta comeu o dedo. Mas é respondido com outro chega para lá. O Itadori afunda a cabeça do Sukuna no seu joelho, mas o Sukuna agarra ele e lança sua técnica amaldiçoada para destruir seu torso. O Itadori cospe sangue, mas parte dele na cara do Sukuna, o que permite o Yuta acertar diversos socos, enquanto o Itadori cai. No chão, o Itadori se concentra em se curar, enquanto nota que essa é a última chance de vencer. Enquanto é agarrado pela Rika, o Sukuna nota que a sua liberação e controles sobre o corpo diminuíram bastante. Aqui a Rika lança o Sukuna direto para o Itadori, que já o recebe com o chute manji. Quando o Sukuna desfaz a sexta oca de Vime como uma aposta arriscada, os dois se preparam para atacar. A Rika agarra os dois braços superiores do Sukuna, enquanto o Itadori um dos inferiores. O Yuta aproveita para socar a boca no estômago do Sukuna e arrancar sua língua, mas leva diversos golpes a queimar roupa na cabeça. Ele avança com outra espada e corta o canto da boca do Sukuna, mas é mandado para longe por mais cortes. Como os cortes do Sukuna enfraqueceram, ele se prepara para lançar outro ataque. O Sukuna percebe e iria interferir, mas é interrompido quando o sangue do Itadori explode no seu rosto, o que dá brechas para que um dos seus braços fossem decepados. Voltando um pouco no passado, temos a explicação que as almas podem se misturar, mas nunca se unir em uma só. Os feiticeiros debatem sobre como afetar a alma e tirar o Sukuna do corpo do Megumi. Por saber que o Mahito não existe mais nesse mundo, o Itadori entende que o Megumi ainda está lá, e só ele pode salvar sua alma. Para isso, eles vão usar a técnica da anjo, mas só o Itadori tem o poder de separar as duas almas para não ter risco do Megumi ir de arrastar para cima. Totalmente imobilizado, o Sukuna não tem como se proteger do que está por vir, então o Yuta lança sua liberação máxima Escada de Jacó, um feixe de luz como um raio laser que cai sobre o Sukuna. Ele toma todo o dano daquele ataque, mas a Rika continua segurando seus braços superiores, enquanto o Yuta aproveita para imobilizar o terceiro restante. Aqui o Itadori prepara seu golpe para liberar o Megumi do controle do Sukuna, mas quando seu ataque acerta o Sukuna, algo inesperado acontece. O Itadori tem a visão de um Megumi desolado, sua alma está em pedaços, ele já perdeu toda a sua vontade de viver. Esse era o plano principal, e como ele deu errado, as próximas palavras que são declaradas são as piores. Escama de dragão, rebelião, par de meteoros. O Sukuna lança o corte que corta o mundo em cheio no Yuta declarando o fim dessa batalha, enquanto seu domínio se quebra. Mas por espanto do Sukuna, uma nova surpresa aparece. Essa é a Maki empalando o Rei das Maldições por trás. Uma tática medíocre que poderia ser facilmente evitada se o Sukuna estivesse em plenas condições. Mas esse é um ataque de quem tem plena convicção da vitória. Um pouco antes disso, do lado de fora da barreira, todos os feiticeiros estavam em pontos estratégicos prontos para o Sukuna. Seu plano é que quando o Yuta quebrar sua barreira, a Maki entre. Se alguém interferir antes, o Sukuna vai perceber, e o plano não vai funcionar. O Kusakabe fala que não tem como enfrentar feiticeiros de grau especial sem precauções. Ele declara que agora é com a Maki, enquanto ela se prepara para agir. Enquanto ela se concentra, o Kusakabe se posiciona, esperando o momento certo de agir. Quando a barreira finalmente se desfaz, a Maki empala o Sukuna por trás, como vimos anteriormente. A Rika corre para agarrar os pedaços que restaram do Yuta, no mesmo momento que o Uiui aparece para teleportar os dois dali. Com isso, o Sukuna vence mais uma batalha, dessa vez contra o Yuta, que foi dessa para uma melhor. Pelo menos, o Yuta como a gente conhece até agora. Mas agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou dessa batalha, e a próxima que eu vou trazer aqui no canal, é a da Maki contra o Sukuna. Se vocês quiserem, já deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Aqui na tela final vão estar aparecendo alguns vídeos sobre o Jujutsu Kaisen, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!